O que pesa muito, sabe, como eu falei no início, são as próprias mulheres Que às vezes confundem o empoderamento com o feminismo Totalmente diferente A gente não quer ser melhor que homem Eu digo nem ser igual, a gente quer ser a gente Dizer que eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer Porque eu sou livre Não é porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou... E a primeira coisa que se faz, homem Tá solteiro Pega três amigas Um cara é pegado, uma amiga da outra Mulher tá solteira, pegou os amigos Ó, peça puta, vagabunda, pegou os amigos, tudo Sim, gente, eu quero pegar os amigos, tudo Porque um homem pode tudo A mulher não, mas o mesmo desejo sexual que um homem tem Uma mulher tem, gente Vem, parou, qual foi? Por que ela não pode? Não entendi Por que que é feio? Ah, que feio pra ela A fulaninha pegou não sei o que Quando alguma mulher vem comentando de outra mulher pra mim Ela se arroba todinha Mas é E ninguém vem falar de mulher pra mim Ela pode ser o que ela for Juro pra ninguém As mulheres não falam nada de outra mulher pra mim Talvez minhas amigas quando iam comentar alguma coisa Já vem com o dedo Porque vinha comentar pra mim, amor Vai ouvir um monte Primeiro lugar Beleza Vinha, tu viu A fulaninha pegou não sei o que Cranil, não sei o que Cranil E Deve ter sido massa Porque Né, se pegou Beleza Pô, você viu A fulaninha agora Tá fazendo uma foto sensual Tá Nolimfense E Tá rica, né amor É Quando a gente tá aqui e fala Ela tá rica Tá rica, né Mulher Gata gosta E Qual o problema Não entendi Por que ela é puta Porque ela teve coragem de fazer É Porque ela teve coragem de chegar lá e acontecer Eu falo até Eu vou falar agora aqui De mim, por exemplo Eu danço polidência há algum tempo E eu nunca tive coragem De dançar publicamente Por que, Raiane Que as pessoas iam falar Do que Eu dançando polidência Publicamente Ah, meu Deus Eu ia ter um homem que fosse me assumir Ó Porque eu ouvi isso Muito Muito Porque minha bunda ia estar Eu ia estar dançando uma coisa sensual Pra todo mundo ver É artístico É lindo É Eu tô ofendendo o que? Eu tô deixando de ser menos mulher Ou de ter menos caráter Ou integridade por isso? Não De forma nenhuma